E aí galera, venham aqui trazer uma dica rápida sobre o Estatuto da Polícia Militar do Piauí, Lei 3808 de 1981. Então o Estatuto da Polícia Militar do Piauí, ele trata de situação, dever, direito, prerrogativas dos policiais militares. Então ele vai tratar de basicamente toda a vivência, tudo que você deve ou não fazer dentro do âmbito militar, dentro do âmbito da Polícia Militar do Estado do Piauí. Certo? Então a dica de hoje que eu trago para vocês é sobre as situações. Em quais situações encontram-se os policiais militares? Então a gente tem aqui o estudo de hoje, né, sobre o Estatuto da Polícia Militar do Piauí. Estatuto da PM Piauí. Qual a dica de hoje? Hoje, o primeiro tópico que trata da situação. Situação dos policiais militares. Certo? Quais são as duas situações que se encontram os policiais militares? Eles se encontram ou na ativa ou na inatividade. Então, o que é que a gente vai ver agora? Os policiais militares da ativa. Da ativa. Quem é que está na ativa, pessoal? Primeiro, policiais militares de carreira. Quem são os policiais militares de carreira? São aqueles que estão subindo, estão ascendendo dentro daquele campo de visão hierárquica. Por exemplo, o soldado que vai virando cabo, sargento, até chegar aí no cargo máximo dentro da corporação. Certo? Então, esses são os policiais militares de carreira. Eles representam a grande massa dentro da polícia militar. Aquele que está sujeito às promoções. Certo? Quem é que está também aqui dentro da ativa? Então, temos o segundo tópico. Temos aqui, pessoal, agora os incluídos, incluídos, voluntariamente. Incluídos voluntariamente. Então, o segundo ponto dentro dos policiais militares da ativa são aqueles incluídos voluntariamente. Hoje em dia, esse conceito se torna um pouco vago sobre a sua definição e sobre a realidade que era o estatuto em 1981, na época em que foi criado. Hoje em dia, a gente tem os conhecidos como SAVE, que são o Serviço Auxiliar Voluntário. É o concurso que existe dentro da polícia militar do Piauí. Claro que é um concurso temporário, né? É basicamente um teste seletivo aí que você fica por um ano, prorrogável por mais um. Então, a gente pode trazer essa analogia para que você entenda esse segundo ponto aqui dos policiais militares. Tá certo? Então, ainda está lá dentro do estatuto, incluídos voluntariamente. Terceiro ponto. Quem é que está também aqui, pessoal, na ativa? Os policiais militares da reserva remunerada convocados. Reserva remunerada convocados. Então, vamos lá. A princípio, os policiais militares da reserva remunerada, eles estão lá na inatividade. Então, se cair na tua prova, onde encontram-se os policiais militares da reserva remunerada? Na inatividade. Porém, se for convocado, se na tua prova vier esse nome aqui, convocados após reserva remunerada, eles estão lá dentro da ativa. Por quê? Porque essa convocação, ela se dá mediante aceitação voluntária, tá? Por ato do governador do estado, desde que haja conveniência para o serviço. Então, havendo conveniência para o serviço, havendo a convocação do governador, a praça, o oficial que estiver lá na inatividade, poderá voltar e se tornar novamente um policial militar da ativa. E por último, pessoal, quem é que a gente tem aqui? Por último, a gente tem aqui, ó, os alunos dos órgãos de formação. Certo? Alunos dos órgãos de formação. Então, por exemplo, aqui, vocês, né? Assim que entrarem, que passarem no concurso que estiver lá dentro do curso de formação, vocês já são considerados policiais militares de acordo com o estatuto. Por quê? Já são alunos dos órgãos de formação de policiais militares da ativa. Tá certo? Então, temos aqui essas quatro situações dentro da ativa, tá? Esses são os quatro que se encontram nessa situação. E pra gente encerrar agora, vamos falar dos policiais militares da inatividade. Inatividade. Beleza? Quem é que se encontra na inatividade? Somente dois. Somente o da reserva remunerada e o reformado. Então, ó, primeiro tópico, reserva remunerada. E aqui, reformados. Beleza, pessoal. Quem são os militares da reserva remunerada? São aqueles militares que estão temporariamente dispensados do serviço na ativa. Continuam a perceber, ou seja, a receber remuneração, porém sujeitos ainda à convocação. Ou seja, o governador do estado pode convocar esses militares aqui, ó, pra retornar à ativa. O governador do estado pode convocar esses militares pra retornar à ativa. Quando eles retornam, logicamente, eles saem da inatividade e se tornam reserva remunerada convocados. Por isso, a diferença aí entre esse que tá na inatividade e o que tá na ativa, certo? E por último, se encontram também na inatividade os reformados. Quem são os reformados? Aqueles que, tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa. Ou seja, dispensados de forma temporária, podendo retornar, e reformados dispensados de forma definitiva. Então, pessoal, ó, bisu pra prova, reformado não pode mais ser convocado pra retornar à ativa. Não existe convocação de reformado para ativa. Porque o próprio estatuto diz que o reformado já está dispensado definitivamente, tá? Então, essa foi nossa dica de hoje, certo? Atividade e inatividade são as situações dos militares. Então, tema, situação dos PMs. Esse foi o tema da nossa aula. Espero que você tenha aprendido e tenha pego esse bisu pra levar pra hora da prova. Um grande abraço e até a próxima.